Olá, criançada! Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Eu sou o Lucas Caio e vou abrir mais ovos de Páscoa aqui hoje da marca Divino Kids, tá bom? Como eu havia prometido, atendendo a pedidos. Muita gente me pediu lá no Instagram e aqui no YouTube, então vou atender a pedidos. Mas antes, não esqueçam de deixar um like aqui, hein, pessoal? Aperta no símbolo do joinha, tá? Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, tá bom? Que é muito importante. Você que é novo no meu canal, chego agora. Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E por último, me siga ou me segue, né? Lá no Instagram, lucascaio.mc. Pessoal, fiquem acompanhando meus vídeos de abertura de ovos de Páscoa, que depois eu vou abrir o ovo da Liga da Justiça, hein, pessoal? Do Carrefour. Atendendo a pedidos também, tá? Esse aqui é o de menino. É... Deixa eu ver. Depois, em seguida, no mesmo vídeo, eu vou abrir o das meninas aqui, ó. Tem gente que fica brava comigo, que fala, não tem brinde de menino nem de menina. Mas isso aí é o Carrefour e o McDonald's que faz, tá? Não sou eu. Então, não sou eu, tá? Vamos lá, então. Dado o recado, um salve, um abraço. Muito obrigado a todos que fizeram esse pedido, né? Desde o começo, que eu postei a foto lá no Instagram, começaram a me pedir. Então, espero que esteja todo mundo vendo aqui, o pessoal que fez o pedido, né? Os ovos não abaixaram ainda. É, continua a carne. Esse aqui deve estar uns R$29,99. Então, o ovo tá aqui. Eu não gosto quando o ovo vem assim, ó. Né? Que meleca tudo a mão aqui. Vamos ver. Como é que é? Esse brinde. Que me pediram desde o começo da Páscoa. Eu não sei como é que é, se ele vem repetido. Tá? Então, por isso que eu deixei os ovos ali. De jeito que veio, já vou mostrar. Ele tem três dedos de altura, os bonecos aqui, né? Que valer uns sete centímetros, mais ou menos. É de madeira, parece. E tem uma base aqui, né? Mesmo material, pra você encaixar aqui, ó. Pra poder ficar de pé. Ficar de pé. Tem outro aqui, ó. Eles... Só um lado que tem, né? O outro lado não tem a imagem. E aí, se coloca aqui na base. Escondi-pé. Então, o ovo Shazam, que eu esqueci de falar, né? Da Divino Kids, de 120 gramas, ó. A pressa é tanta, ó. Duas miniaturas, 2D, um tag card e um folder para colorir, tá? O tag card deve ser esse aqui. Olha aí. Divino Kids, que eu acho que é uma marca... Tá? Divino Vício, né? Eu acho que... Aqui, ó. Aqui tá o guia de coleção. Essa era a minha dúvida, ó. Na hora de comprar, eu falei, não sei se eu compro um ou seis. Vocês viram ali que eu comprei seis, mas... Dois de cada, né? Ó. Deveria ter comprado seis do Shazam para tentar completar essa coleção aqui, ó. Então, como eu tava falando, ó. A Divino Kids é uma marca da Divino Vício. E o folder para colorir é esse aqui. We are the power. Nós somos a força, né? O poder aqui, ó. Para colorir. Tá? Então, esse foi o ovo que eu ganhei. Eu me dei para mim mesmo aqui. Vamos para o próximo, né? Para ver. Você que tem dúvida aí. Quer saber se vinha tudo igual? Vamos ver o que eu consigo tirar aqui. Se vai vir repetido, né? Vamos ver aqui, ó. O ovo. Aqui, ó. Deixar aqui. Quem ganhou o ovo Shazam nessa Páscoa? Deixa aí nos comentários, né? Gostaria de saber. Aqui. Olha. Ainda bem que eu tirei diferente aqui, ó. Tá? Vou medir para vocês, ó. 4,5. 4,5. 4,5. Tem. A base vai mudando a cor também, ó. Né? Vamos colocar aqui, ó. Na base. Vamos ver o outro tag aqui, ó. Tag card, ó. Vai mudando também. Né? Ó. Guia de coleção. É igual. Vamos ver esse... O folder também, ó. Você que tinha curiosidade de saber se era repetido, ó. O folder, para colorir, são todos iguais também. Vou colocar. Tá? O que muda é o personagem mesmo. No caso, eu vou ter que voltar lá, né? Vamos fazer um checklist aqui, ó. O guia do colecionador, ó. Eu tirei, hoje, eu tirei esse, ó. Esse aqui, esse aqui. Eu tirei... Acho que é essa. Essa aqui. Depois, eu tirei esse aqui, que parece o Thor, né? Mas, esse aqui, ó. O segundo aqui, ó. Tá vendo? É para você ir pegar a caneta. E ir marcando aqui, ó. Tá? Vai marcando aqui. E o outro que eu tirei... Esse aqui, ó. Se eu não me engano... Esse aqui, ó. Eles são bem pequenos. Depois, você precisa olhar com a lupa, tá? Então, eu preciso completar a coleção. É isso aí. Pronto, pessoal. Fui pegar o auxílio lá de uma lupa. Já marquei aqui, ó. Eu falei que parece o Thor. Depois, com a lupa, eu vi. Não tem nada a ver com o Thor, tá? Ó. Esse, 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 esse. Confesso que é muito difícil você comparar as imagens aqui com o guia do colecionador ali, tá? Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. E você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho. Vou cortar o vídeo. Daqui a pouco, eu vou apresentar. Vou abrir, aliás, aqueles dois. Para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.